E aí minha misturada, eu ainda queria falar o dia do canal MSS Misturada e hoje a gente vai trazer um game aqui para o canal, que é o I am Dentist Ou seja, é um game que vai mostrar como é que a gente pode ser um dentista, será que eu vou ser um dentista? Não sei, não sei, vamos ver E a gente vai começar aí fazendo tratamento de algumas pessoas aí num dentinho dele, que devem ser muito massa, velho A gente vai começar no nível 1, que é esse menino aí com cara de chorão, vamos ver Aí ele tá mandando a gente limpar e salvar os dentes dele, vamos ver se eu consigo, né? E aí eu vou pegar essa ferramenta aqui embaixo, alguém sabe o nome dessa ferramenta? Porque até agora eu não sei, vou ter a mínima ideia de que seja, mas a gente vai usar ele Eu acho que é uma... sei lá, esqueci o nome O dente dele tá bem podrinho, né? Cheio de sujeira, rachado, com algumas bactérias A gente vai começar aqui limpando esses obsesses aí Esse é o obsesso mesmo? Não sei Sei né, eu sou o primeiro... É o primeiro tratamento que eu tenho na minha vida, então eu não sei o que é Eu sei o que é E agora a gente vai pegar esse furador de dente aí Furador, limpador, sei lá o que é isso Hummm... consegui o empaque Hummm... deixa eu ver Ih, rapaz, eu pensei que ia continuar limpando sozinho, né? Mas eu já vi que vou ter que selecionar aqui de novo Selecionar a ferramenta de novo Pronto Agora aqui no outro Agora esse de cima Legal A certa tá dizendo que é pra ir pro outro lado Vamos ver o que é pra fazer E pegar esse... É... Que é isso? Ah, é uma rachadura Hummm... Rapaz, que canal rápido Tá vendo? Já tô top Já sou até a fazer canal De fazer... Os outros canais aqui É... Só... Enquanto eu tô fazendo esses canais aí Que... Tá ficando bonito de se ver Nossa, como bonito É... Eu gostaria de lembrar vocês o seguinte É que No domingo Eu não tive vídeo Não sei se vocês perceberam Não sei se alguém Esperou um tutorial Que geralmente o domingo eu trago os tutoriais Mas eu não trouxe Eu não trouxe Não trouxe não Porque eu não quis, tá? Eu não trouxe porque eu não estava bem É... Eu não tava com voz pra gravar Porque eu tava com a garganta inflamada E o convido também não tava legal Então eu deixei pra gravar hoje É... É... Mas só que... Eu não sei Talvez essa semana eu trago um tutorial pra vocês Matei aqui esses germes que estavam na garganta Boca sei lá E terminei Tem 200 alguma coisa aqui Não sei o que é Vamos passar pro próximo cliente Paciente Que é essa menina aí Que é... Hum... Comeu muitos doces É... Deixa eu ver o que é hoje Menino que negócio sujo Sujo meu senhor Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lupa Acho que é lupa o nome Não tem o nome Mas não lembro Primeiro eu acho que vai ter que escovar Isso aqui tá amarelado Cheio de coisa grudada Vem... Dentes limpinhos Agora vamos tirar essas meleca aí Que eu acho que aqui tá... Doce sei lá E ninguém se disse que era doce né Mas esse doce tá muito feio Gente... O negócio tá primeiro Deixa eu ver Eu acho que tem que tirar mais um pouquinho em cima Ali do lado E essas coisas arrasais devem ser chiclete E isso não vai soltar com chiclete Sei lá chiclete Chic... Sei lá como é que fala chi... 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 Vou tirar... Ah... Ali... Ah... Deixa eu fazer o canalzinho bonitinho aqui Que eu sou muito bom em fazer canal Se for eu bom e bom... Ah... Meu Deus do céu Meu canal tá brincando bonito Deixa eu ver... Eu acho que tá faltando no meu canal né Deixa eu ver... Ali... O canal... Ah... Olha lá... O negócio é grandão Quando eu chegar aí dentro fica pequeno Que legal... Que doce... É... Eu acho que tá pronto... Tá pronto... Vamos tirar uma selfie linda aqui Pra postar lá no Face E eu com minha boquinha aberta Tá... Linda de se ver... Ah... Agora vamos para o... Terceiro né... Acho que é o vampiro aí Que tá falando que é o vampiro Que tem que nem parar os dentes E... Lanterna? Não sei se daí realmente... Foi longe viu... Usar lanterna pra clarear o dente Ah... 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 Tá com dentes abertos Hum... Ih... Queimou... Eu acho que é uma porção mágica É isso... Porque ali como é um vampiro Talvez tenha que ter alguma porção mágica Ih... Eles tem que cresceram... Eu vou comprar essa porção pra mim Eu preciso... Ah... 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 Bota aí o aparelho Vou botar agora o aparelho de novo Tem que tirar aí... O exilino Esse negócio é feito... Ah não... Tem aqui... Tem um negócio aqui primeiro Que negócio é isso... Ah... Ah... É uma doença... Sei lá... Agora vamos tirar ali... Um... Tirar o outro... A outra parte de cima aí... A gente acha... Eu... Eu gosto desses games que faz... Simulação de... Médicos... Dentista... Não sei o que... Tem vários né... Esse daí eu encontrei lá na loja do Windows Phone... Tá prontinho aí nosso paciente... E eu... Falei não... Vou levar lá pro meu canal lá terça-feira... Porque o jogo é um pouco... Bizarro né... Porque quem vai ser dentista... Treinando de um game... Não acredito não... Eu não acredito não... Eu não acredito não né... Lógico... Os procedimentos existem... Os procedimentos existem... Mas não é só assim... E a gente... A gente está até de monstro agora... É... É... O... Vampiro monstro... Deixa eu ver... Esse daqui tá menos ruim... Só tem algumas coisas ruins aí... Nossa... Ele tá chorindo... Esse é o mágico... Curei a gengiva dele com um spray... Que spray mágico é esse? Alguém me diz aí com um spray mágico... Bota aí no comentário... Porque eu quero saber que é um spray mágico esse... Vamos aqui continuar... Menino... Como é bom esse tratamento... Também clima que é super... Oh wow... É... Deixa eu ver... Laser para matar gêmeos... Nunca tinha visto falar nisso... Mas... Matou lá... Tá vendo? Vou invocar... O que é que falta aqui... Newey... Tirar essas... Olha como beleza... Gente... Ele chora... Nunca vi... Chorar sem sair... Só... Mas com a boca aberta... Como é que vocês são? Ai... Para arrancar a dente... Vou ter que... Ganhar ali os bônus... Para conseguir o alicate... Rodando aqui... Chegamos... A... Guru... Candy Crash... Nossa... Vou ter que jogar Candy Crash... Para ganhar bônus... Vou dar acelerada aqui pessoal... É isso aí... Deixa eu ver... Consegui... Desbloqueei o alicate... Então agora a gente vai arrancar o dente... E substituir... Uau... Tô fazendo até implante agora... Implante de dente... Agora o outro... Hum... Engraçado... Deixa eu ver... Eu vou fazer outro implante... E eu acho que... Aí... Terminei... Falou pessoal... É... Dá um curtir aí nesse vídeo... Compartilha... Comenta o vídeo por favor... Diga... Rapaz você é doido... Traz outro doido aí... Ou... Traga esse game... Entrega tal game... Eu vou querer... Eu vou gostar... Que vocês deem a dica... Muito obrigado... Compartilha o vídeo... Se você deseja... Comenta aí... Com seus amigos... Com seus parceiros... Enfim... Passa para ele... O meu vídeo aí... Pede para ele vir aqui no canal... E se inscrever... E lógico... Assisti outros vídeos também aqui... Valeu pessoal... É isso... Só aí... É nóis...